O que você está fazendo aí, menina? Oi! Oiê! Lara! Lara! Oi! Ih, cenosa, você está aí em cima do armário? O que você está fazendo aí nessas alturas, meu amor? Ô, amor de Deus, eu, mamãe! Eu gosto de ficar aqui! Ai, gente, olha que fofa! Lara! Olá! Beijo, minha linda! Muito linda essa gata! Ai, gente, amei!